Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque comigo está muito bem, tá bom? Meu cuscuz gente, não ficou inteirinho, tá vendo? Minha mão está limpa, viu? Aqui, como ficou, ele quebrou, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês, aí quebrou ele também, mas eu comi ele assim mesmo. Esse aqui branquinho, gente, é coco. Coco no meio, tá vendo? Passar a manteiguinha nela agora. Depois esfarelando. Coisa derrete, porque está quente. Pode, espalha. Gente, olha como minha casa está. Olha que bagunça, tanto de vasilha, tá vendo? Olha lá para vocês verem, bagunça. Só até vasilha no chão tem, ó. Ó, esse aqui, esse aqui é feijão, deixa aqui. O meu fogão está tudo sujo, como vocês estão vendo, coloquei o leite para ver, o café é para os mentes, mas café. Esse açúcar aqui eu coloquei no lugar. Olha, mas está tudo bagunçado na minha pica. Depois eu vou enxugar as vasilhas e guardar, depois eu lavo isso daqui e ponho para secar também, tá bom? Aqui tem, gente, o franguinho, ó. Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, aqui tem um franguinho que eu vou assar ele, ó, tá temperadinho já, tá vendo? Vou colocar no forninho para assar, para nós almoçar ele, tá vendo? Já temperei ele ontem. Gente, olha que gracinha que o meu marido comprou, ó. Esse aqui é pequenininho, tá? É mais para guardar de feio, tá só. Fritar um ovo dá. Olha o canecãozinho tamanhozinho. Achei tão bonitinho. Ó, deixa eu ver se tem o preço quanto ele comprou isso aqui. Não tem o preço, não. Ele é bem pequenininho, tá? Parece panelinha de criança aqui, muito bonitinho. E esse aqui também ele comprou para mim, ó. Foi. Eu comprei um, mas ele estragou tão rápido. Aí ele foi lá e comprou essa para mim, ó. Ela é menorzinha, tá vendo? Olha como é que ela é, vermelhinha. Mas eu gostei dessas panelinhas aqui, viu? Muito pequenininha. Gente, eu não sei se vocês faziam isso. Eu só faço cafecinha, tá vendo? Eu ponho o pó dentro do vinho da água. Tá vendo? Eu acho que fica mais gostoso. Parece que dá mais aquele gotinho de café. Então eu só faço assim. Eu adoro fazer café, assim. Passar um cafezinho, né? Preciso tomar café, né? Porque se eu acordar de manhã e não tomar café, para mim, eu não acordei ainda. Eu estou deitada. Tem que levantar, fazer meu café, para poder... Tá pra você dar mais fácil. E aqui, as frentes ficam erradas. Uma na frente, ela tá atrás. É mesmo que eu tava olhando aqui agora? Uma tá aqui atrás, ela tá na frente. Luiz, Luiz, dá um oi para as menininhas aqui. Luiz! Olha, ele virou fé a bunda lá. Olha que tanta fumaça. Meu Deus do céu. Banho ontem, eu vou banho hoje. É, um dia após o outro é bom, né? Colocar assim as pelinhas para poder ir. Colocar assim as pelinhas para poder ir. congelar também. Olha a tampa desse leite. Eu vou deixar no 250 de temperatura. 250 que eu vou deixar aqui. Olha o tanto de roupa que eu tenho para lavar. Porque eu só tenho o domingo para lavar a roupa. Aí eu vou colocar aqui para encher. Tá vendo? Segura aqui, Elen, para mim. Vou colocar para encher aqui. E agora eu vou lavar a roupa. A mais clara, né? A mais clara, né? Agora é a mais clara, né? Gente, olha. Olha só a roupa, Lopinha. É do Tintin, Tintin. Vai esperar. Gente, olha. Já limpei o fogão. Está tudo limpinho. Está vendo? Só as tampinhas. Coloquei lá fora para lavar. Essa aqui eu deixei que ela está limpa. A mesa também está limpa. Agora a casa. A casa está limpinha. Porque ontem os meninos lavaram isso aqui tudinho. O chão lavou tudo. Ficou tudo limpinho. Então hoje o que eu vou fazer? Só vou passar uma vassourinha, tá bom? A cozinha eu vou passar um paninho. Porque a cozinha não tem jeito. Suja mesmo, tá? Então, gente. Olha a cozinha também. A cozinha não tem jeito. A cozinha tem que passar pano bem molhado e secando. Porque a cozinha é suja mesmo. Para menos aqui em casa, né? O meu frango está assando lá. Está vendo? Está assando. Olha aqui. Aqui eu vou tirar esse colchão do chão. Porque os meninos é igual a dormir assim aqui no chão. Na sala. Ele não dorme no quarto dele. Só dorme aqui no chão na sala. Liga a televisão que assistiu e dorme por aqui mesmo. Então aqui, ó. Que está limpinho também não. Só vou varrer aqui também no meu quarto. Aqui a Ellen já arrumou a cama. Está tudo arrumadinho. Então é só mesmo varrer o chão. E tirar essa baguncinha aqui, ó. Essa aqui, essa baguncinha. Guardar ela aqui, ó. Guardar aqui. Meu quarto está meio escuro, gente. Porque deixa eu acender a luz. Fica melhor para vocês. Isso. Vou colocar esse fone aqui. Essa mesinha em mim também está uma bagunça. Eu tenho que limpar ela. Mas hoje eu não vou limpar, não. Tinha para limpar outro dia. Deixa eu abrir essa janela aqui. Ó. Essa coberta fica aqui, gente. Porque a noite fica muito escuro. Fica muito claridade. Vou e coloco. Oi. Rapidinho esquentar o pão. Está quente? Está quente. Gente, casa está tudo limpinho aqui, ó. Já limpei tudo. Tudo bonitinho. O chão. Ó, está vendo? Eu limpei não. Aí ele limpou a casa. Ó. Está vendo? Eu só guardei as vasilhas. E estou lá fora lavando roupa. Já estendi um bocado de roupa. Não mostrei para vocês. Porque senão vai demorar muito. Olha lá. Estou batendo. Estou batendo essas bermudas grossas aqui, ó. Isso aqui é bermuda. Giz. Olha a cor da água preta. E depois falta bater essas brancas. Trocar as bateras. Está vendo? E depois eu jogo a água aqui também, ó. Mas não vou mostrar a vocês também não, tá? Já quase... Já está quase assado. Olha lá como é que está. Ó. Cheguei a embaçar a câmera. Está vendo? Olha lá. Já está quase pronta, ó. Está vendo? Agora eu vou fazer um arroz e fazer um macarrão também. Está vendo? Pronto, gente. Aqui agora, ó. É azúcar branca. Está vendo? Já coloquei. Ó. Ela está enchendo d'água. Depois, quando estiver cheio, eu ligo o tampinho. Essa estampinha aqui, ó. Vou lavar essa estampinha. Elas estão muito sujas, ó. O meu diabo verde acabou. Aí eu vou ter que esfregá-la pura com o mombrinho. Deixei um pouquinho de molho com água e sabão. Para ver se limpa, por um bocado. Mas ela está bem suja, ó. Já está ruim lavar a tampinha. Você olha como é que elas estão. Eu tenho que comprar diabo verde para poder passar nelas. E aí, ó. E aí, ó. é muito grosso, eu tive que passar a colher para retirar esse grosso, mas ficou limpinho é porque eles não lavam todos os dias tampinha, tá vendo como é que tá, tá tudo sujo quando eu tô em casa, eu lavo todos os dias tampinha, as trempinhas, mas eles não lavam, só passa, só limpa mesmo o fogão pelo meio e tá bom gente, já fiz almoço, já comeram, eu esqueci de mostrar para vocês, tá, já até comeram já ó, tá vendo, agora eu vou colocar para mim, porque eu estava lavando roupa então eu esqueci de mostrar para vocês, que eu já tinha acabado, vou colocar para mim um pouquinho colocar um pouquinho de feijão esse feijão tá tão gostoso, gente, vocês podiam estar aqui para vocês poderem provar essa comidinha tá muito boa, tá, agora eu vou colocar a carninha para mim, olha o franguinho como é que ficou muito bom, né, então eu vou almoçar e depois eu volto com vocês, tá bom, gente, bom apetite para mim gente, já adiantei, tô com a barriga cheia de tanto que eu comi, agora eu vou, a casa já tá tudo limpinha, tudo ajeitadinho e agora eu vou deitar um pouquinho, vou descansar e mais tarde eu volto com vocês, tá bom na hora de dar café das três, eu volto com vocês para mostrar a vocês, porque eu vou dar as crianças para tomar o café das três, tá bom eu estava dormindo, já acordei, agora eu vou levantar, vou lá colocar aquele pão para assar, que eu deixei lá descansando, né eu fiz, eu fiz esse pão, eu fiz bem mais cedo, aí coloquei para descansar, deitei, fui dormir um pouquinho agora eu vou lá dar uma olhada nele e vou colocar ele para assar, se ele estiver bom, vou mostrar para vocês, tá bom pera aí, vamos lá, vou mostrar para vocês como que tá aquele pão eu aproveitei que o forno estava quente e coloquei, que eu tinha cassado o frango aqui, deixa eu pegar aqui aí, deixa eu ver, vou ver se tá bom já para colocar para assar olha aí gente, que bonito, ó, tá vendo eu não fiz para mostrar para vocês a receita, porque vocês já conhecem, eu tenho uma receita como eu faço pão aí no canal aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha para vocês verem olha gente, minha camassinha, tá vendo, ó então eu acho que eu vou colocar ela para assar, as tochas ficou muito apertadas, olha como ela ficou, essa massa, quatro pão aqui eu coloquei um pacote de trigo, ficou bonito, né, olha só como é que tá eu vou deixar ele, acho que eu vou colocar logo ele passar, pera aí, vou passar uma manteiguinha e vou colocar, não, manteiguinha não, vou passar um ovinho para ficar bem coradinho, tá bom aí, gente, ó, tá vendo, ó, vai crescer, tá, vai ficar em bom aí, gente, ó, vai crescer, tá, vai ficar em bom eu vou colocar de forma, sabe, duas formas, então vai estar aí crescendo mais, eu vou colocar de 180 graus na temperatura, eu vou deixar 40 minutos só 40 minutos tá bom, de 180 graus agora ela vai crescer muito mais depois nós volto mostrar para vocês pronto, gente, ó, meu bolo ó, fofinho vou mostrar para vocês a massa dela segura aqui, ó, deixa eu cortar aqui aqui, aqui, ó, mostra aqui, ó vou cortar para vocês poderem ver dá para você ficar na câmera de frente olha, gente, já cortei o meu cara olha isso fofinho, tá vendo, ó olha lá, ó, ó, muito bom